O quadro de estudo semanal é um planejamento semanal que fica mais fácil pra gente quando a gente coloca aquilo no papel, escreve. Como que seria um quadro de estudo semanal, por exemplo? Só um exemplo, o pessoal já entender como fazer um. Porque também, só planejar na mente, cansa, de uma hora que cansa. É, exatamente. E você esquece, né? Eu tava até começando com você, eu falei, cara, quando a gente é criança, a gente falava assim, quando adulto, mãe, se ela lembra de tal coisa, aí ela falava, não, eu acabei esquecendo. Eu falava, que absurdo, como que consegue esquecer uma coisa dessa? Só que o tempo vai passando e você percebe que se você não escrever, você esquece. E o que que acontece? Muitos dos nossos problemas são causados porque nós não colocamos no papel. Porque quando eu vou ficar aqui, ó, amanhã eu tenho que, deixa eu ver, resolver um negócio da água. Amanhã eu não tenho que resolver um negócio da água, amanhã eu tenho que resolver um negócio da água. Eu dormi, acordei e acabei esquecendo de resolver um negócio da água. Acabou esquecendo e ainda canso a sua mente. Ainda canso a sua mente, porque fica lá tipo um pisca-pisca. Ó, água, água, água. Só que a gente esquece da água. Então, quando a gente coloca nesse papel, a gente começa a ver, peraí, de tal horário a tal horário eu tô fazendo tal coisa, de tal horário a tal horário eu tô fazendo outra coisa, eu tenho um momento de descanso aqui pra eu fazer outra coisa. Então, você consegue visualizar a sua rotina. Muitas das coisas que acontecem é que, conversando com os alunos mesmo, que a gente percebe, é que eles se auto-sabotam, eles se enganam. Eles fingem que estão estudando e fingem que tá aprendendo alguma coisa, entende aí? Mas por quê? Porque ele não conseguiu visualizar. A gente não é capaz de lembrar o que você comeu domingo passado na hora do almoço ou uma hora da tarde. Você não é capaz, o cérebro não é capaz de lembrar disso. Eu não sei se foi um momento traumático na sua vida, mas se for uma coisa da rotina, você esquece. E o planejamento, ele não deixa você esquecer. Porque você vai saber lá, tal horário eu faço isso, tal horário eu faço aquilo. Então, você já vai ter meio que traçado a sua rotina. Pode ser que mude a rotina um dia ou outro? Claro que pode. Ninguém é... Não é pra ser rígido. Mas é pra eu entender qual é a dinâmica do meu dia. Peraí, eu estudo esse horário, estudo nesse horário, estudo assim, estudo assado. Até pra gente ver que nós estamos evoluindo, né? Poxa, eu planejei e estou cumprindo o planejamento. Significa que eu estou melhorando, estou evoluindo. E isso acaba porque a gente fica mais motivado por ver que nós estamos fazendo, cumprindo o planejamento. As matérias estão sendo estudadas. É uma satisfação muito grande, né? Quando você planeja lá seu dia, você chega à noite e fala Caraca, consegui cumprir tudo que eu tinha planejado fazer naquele dia. Então, isso é muito bom. Então, quando a gente começa aí assim, você olhar e falar Caraca, hoje eu consegui estudar três horas. Mas eu não consegui estudar isso semana passada. Porque eu falo pros alunos assim, Olha, não adianta eu colocar pra você estudar três horas de manhã, três horas da tarde, três horas da noite, se você nunca estudou. Você entende? É a mesma coisa de eu virar pra pessoa ir pra academia, ela nunca malhou, nunca fez exercício nenhum. Eu virar pra ela e falar, vai pegar dez quilos de cada lado. Você não vai aguentar. Então, o estudo também é assim. Nós vamos crescendo gradativamente e levando em consideração isso. Peraí, eu estudo nesse horário, eu estou fazendo isso. Peraí, semana passada eu estudava só uma hora e agora eu estou conseguindo estudar duas horas. Nós precisamos olhar pra essas evoluções, sabe? Então, o planejamento serve pra isso. E uma das coisas que eu faço com os alunos é colocar cores, né? Por exemplo, se ele vai estudar português, ele tá, sei lá, amarelo. Teoria musical, tá verde. Então, às vezes, a pessoa vai... Caraca, o que eu vou fazer amanhã mesmo? Acabei esquecendo. Às vezes, ela é capaz de lembrar da cor que tava e ela já faz associação do que ela precisava estudar. Então, tudo isso a gente leva também em consideração no planejamento. Usar cores. Isso é muito bom pro cérebro. Você consegue, às vezes, não lembrar o que tá escrito. Você lembra das cores. Então, isso também facilita. E o planejamento, ele ajuda nisso também, né?